Música Durante a sessão ordinária desta terça-feira, o deputado Neudi Sareta do PT repercutiu uma reunião ocorrida na última sexta-feira entre ele e representantes dos profissionais que atuam no SAMU em diversas regiões do estado O deputado relatou que os trabalhadores estão angustiados por não terem ainda recebido suas férias e estão questionando direitos trabalhistas Há também queixas de deficiência na infraestrutura das unidades e falhas no fornecimento de equipamentos de proteção individual O deputado destacou que as mesmas reivindicações já haviam sido feitas em uma reunião realizada em abril pela Comissão de Saúde com a empresa gestora do SAMU e representantes da Secretaria de Estado da Saúde e dos sindicatos O risco de paralisação dos serviços do SAMU em Santa Catarina é muito concreto esse risco de paralisação Por isso, elaborei um novo documento dirigindo a Secretaria de Estado da Saúde para que possa, juntamente com a Procuradoria do Estado e com a empresa, buscar de fato resolver essas questões pendentes Só pena de nós vermos daqui a pouco o risco de paralisação de um serviço tão essencial como é a questão do SAMU em Santa Catarina O deputado Gessé Lopes, do PSL, também criticou a OZZ Saúde Segundo o parlamentar, a empresa tem demonstrado incapacidade técnica para gerir o SAMU em Santa Catarina e defendeu a instalação de uma CPI para investigar o problema Nós também recebemos aqui o secretário da Saúde, que nos trouxe aqui toda a situação por parte do Estado e que está convicto de que está fazendo a sua parte Aí eu recebo o pessoal da OZZ que diz que está convicto de fazer a sua parte, que está convicto em fazer a sua parte do contrato Nós precisamos saber quem que está errado, quem que está errado Eu tenho uma CPI aqui que eu estou tentando protocolar e estou com apenas quatro assinaturas